Bom dia aí para todos. Bom dia, Isadora, Anny, Beatriz, Bruno, Clara, Danilo, Evangelista, Bom dia, João. Bom dia, Giovanni, Giovanna Santos, Giovanna Toledo, Isadora, Lucas Amaral, Lucas Lofrênio, Marcele, Marquinhos, Matheus, Almeida, Matheus Cali, Matheus Rodrigues, Maísa, Michele, Miró, Natan, Rafaela Santiago, Thaísa Chaves, Tainá Oliveira, Vinícius Bezerra. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Tudo bem. Cuidado aí com os comentários, vem com o microfone aberto, que dá para escutar antes de começar a aula aqui, viu, pessoal? E a pessoa que acaba falando acaba aparecendo aqui em negrito, nomezinho. Toma cuidado. Posso espelhar aqui a prova do Enem do ano passado? Pode ser? Com vontade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não resta. Aí. Apareceu aí para vocês? Apareceu. Vamos procurar aqui onde nós paramos, né, na última aula. Inecer aqui um pouco mais e vocês me avisam aí que que são. Eu mandei um arquivo dessa prova aí para vocês, lá no grupo, no WhatsApp. Para quem quiser ir depois se acompanhando, né. Recebemos nada não, professor? Eu mandei lá para a Viviane e para o Sandro. Encabearam no grupo de vocês. Não receberam não? Ainda não. Então eles devem mandar o Agloba. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui a questão. Nós vimos essa questão 108? A gente cheguei a discutir com vocês ou não? Dos hidrocarbonetos? Acho que não. Confere aí, pessoal. Alguém? Alguém se lembra que vimos a questão? Relacionada a química e orgânica, né? Mas tem também conteúdos que estão interligados aí com o conteúdo de primeiro ano, né. Não vimos ainda? 108? Vou passar para a próxima aqui para ver se nós vimos. Porque pode ser que eu tenha pulado essa aqui pelo fato de ser uma questão de conteúdo de terceiro ano. Vamos ver, vamos ver. Aqui tem uma questão de terceiro ano de física também, eletromagnetismo, questão aqui de biologia. Aqui a da Brita, nós comentamos? Questão 111? Sim. Já. Então tá. Então eu deixei. Eu passei aquela anterior porque aquela vai precisar de um conteúdo lá do terceiro ano. Questão 112 aqui da membrana celular, o fosfolipídio, nós vimos? É, então, isso aqui também tem uma parte do conteúdo que envolve lá a química orgânica, né, biologia, mas é uma questão que vocês vão precisar estudar um pouquinho mais lá no ano que vem. Mostrei para vocês aqui essa questão de eletroquímica, questão 114. Aqui a respeito de uma pilha de zinco e ar, nós vimos ela? Não. É, esse aqui também é um exercício que vocês vão precisar do conteúdo de eletroquímica. Próximo assunto que nós veremos lá mais para frente, lá para o terceiro bimestre, não? O funcionamento dessa bateria. Ele fala de cátulo, de ânodo, então tem processos de oxidação e redução que vocês vão aprender ainda. Falei aqui na questão 115 dos medicamentos, os fármacos residuais, era uma questão que envolvia química ambiental, vimos ela ou não, pessoal? Não. Não vimos? Questão 115. Então, está aqui, ó, questão 115, é uma questão que envolve aí química ambiental, né? Ele diz o seguinte, algumas toneladas de medicamentos para uso humano e veterinário são produzidas por ano. Os fármacos são desenvolvidos para serem estáveis, mantendo suas propriedades químicas de forma a atender a um propósito terapêutico. Após o consumo de fármacos, parte de sua dosagem é excretada na forma inalterada, persistindo no meio ambiente. Em todo o mundo, antibióticos, hormônios, anestésicos, anti-inflamatórios, entre outros, são detectados em concentrações preocupantes no esgoto doméstico, em águas superficiais e de subsolo. Dessa forma, a ocorrência de fármacos residuais no meio ambiente pode apresentar efeitos adversos em organismos aquáticos e terrestres. Muito bem, o que ele pergunta para nós aqui? Qual ação minimiza a permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, vamos analisar o que nós vimos no texto. Ele disse que são encontrados lá nos efluentes de esgoto doméstico, uma quantidade de fármacos que são remédios que as pessoas ingerem e esses remédios foram moléculas produzidas para durarem e boa parte dela, após o consumo, é excretada de forma inalterada. Então, a molécula não foi metabolizada e vai sair através da urina lá para o meio ambiente. Desses medicamentos, então, quando eles atingem o meio ambiente através do esgoto doméstico, eles vão se concentrar lá nas águas superficiais e de subsolo. Isso pode apresentar efeitos adversos lá nos organismos aquáticos e terrestres. Como que eu vou minimizar essa permanência desses contaminantes nos recursos hídricos? Então, vamos analisar aqui. No item A, utilização de esterco como fertilizante na agricultura. Pelo amor de Deus, gente, vai mudar alguma coisa na concentração dos fármacos se você trocar os fertilizantes artificiais por esterco? Não adianta nada, porque os fármacos estão vindo lá no esgoto. Então, isso aqui não vai minimizar em nada. Item B, ampliação das redes de coleta de esgoto na zona urbana. Ora, você só vai aumentar a concentração desses fármacos nas águas superficiais e subsolo, porque o esgoto continua indo. E aumentando a quantidade de esgoto, porque você aumentou a quantidade lá na coleta, tudo que você vai fazer vai agravar o problema. Não resolveu, não minimizou em nada. Pelo contrário, você aumentou o problema no item B. Item C, descarte dos medicamentos fora do prazo de validade nos lixões. É uma ideia absurda, né? Porque se você vai jogar os medicamentos que estão com prazo de validade vencidos nos lixões, que são depósitos que armazenam o lixo a céu aberto, esses medicamentos vão, então, dissolver e vão penetrar lá pela terra, nos lençóis freáticos, né? E nas águas subterrâneas, e vão ser carregados pelas águas das chuvas e também vão parar lá nas águas superficiais. Então, piora o problema. Não vai minimizar em nada. Vamos para o D. Descarte dos medicamentos nas estações e tratamento de efluentes. Opa, aqui tem... Porque se você tem um processo da água que vem lá dos efluentes, dos esgotos, o processo tradicional faz o quê? Ele remove a matéria orgânica, ele remove as contaminações por partículas, ele faz um tratamento contra bactérias, contra vírus, faz uma desinfecção, mas o tratamento convencional não consegue remover essas moléculas. Então, se você desenvolver um novo processo no tratamento dos efluentes e nesse processo você conseguir remover esses fármacos, então você vai minimizar a contaminação dos recursos hídricos. Então, a D está correta. E aí, reuso dos lodos para o bebê de agricultura. Pelo amor de Deus, se você está removendo da água, do esgoto, todo aquele material orgânico, contaminante, você vai pegar esse material que formou o lodo e vai jogar lá nas plantas para você adubar, para fazer agricultura? Pelo amor de Deus, isso vai contaminar o seu produto lá na agricultura. Então, sem condições. Alternativa correta, portanto. Alternativa B. Questão fácil, questão que não pode errar, questão que você não precisava ter todo aquele domínio de conteúdo, bom senso, 20 segundos para responder, para não perder tempo e passar para a próxima. Dúvida aí, pessoal? Lembrando, lá que no Enem vocês têm aí menos de 3 minutos para responder cada questão. Então, questões fáceis como essas tem que ser jogo rápido, não pode perder tempo com ela. E muito menos errá-la, né? Porque, se não, a teoria da resposta ao item vai considerá-lo um cara que, quando acertar um edifício, vai ter chutado. Aqui, na questão de 116, vamos adiante. Então, questão 116, ele fala o seguinte. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para, em seguida, observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Então, espera aí, ó. Você pegou cátions de um determinado sal, colocou na chama do bico de Bunsen e aquilo emitiu uma certa cor, uma certa radiação eletromagnética, uma certa luz, uma certa cor. Por que que isso acontece? Tem que lembrar, então, lá do conteúdo do primeiro ano do ensino médio. A estrutura da matéria, como é que é o nosso átomo, prótons e nêutrons. Tem uma eletrosfera, onde ficam os elétrons. Pelo modelo atômico lá do Bohr, vocês se lembram que esses elétrons são distribuídos na eletrosfera a partir de níveis de energia ou camadas eletrônicas. Os níveis de energia vão desde a parte mais interna do nosso átomo até a parte mais externa. A energia dos elétrons que estão nos níveis mais internos é menor que estão nos níveis. Então, o que acontece? Quando o elétron está lá na sua camada, no seu nível de energia original, ele permanece em estado estacionário, ou seja, ele fica naquele nível do qual ele pertence e continua ali naquela posição. Pode acontecer desses elétrons absorverem uma energia externa que é oriunda de onde? Calor, eletricidade, radiação, algum tipo de energia que esse elétron absorva de forma que ele faça o quê? Um salto quântico. Ele salta de um nível de energia mais interno para um nível de energia mais externo. quando ele absorve energia suficiente para isso, ele fica em um estado excitado. Ele faz um salto quântico. Claro que esse elétron que fez o salto quântico não vai permanecer no nível de energia mais externo para sempre. Ele retorna, ele volta para a sua condição original. E quando ele volta, ele vai devolver aquela energia que ele absorveu na forma de onda eletromagnética, na forma de luz. E o que acontece? Dependendo do salto quântico, quando ele salta de uma camada, por exemplo, da camada K nível 1 lá para a camada L nível 2, quando ele retorna, ele devolve aquela energia quantizada com um certo comprimento de onda, com uma certa onda eletromagnética característica, que produz, por exemplo, a coloração amarela. Quando ele salta do primeiro nível e vai direto para o quarto nível, que ele absorveu bastante energia, no retorno desse salto quântico, ele pode devolver toda essa energia num comprimento de onda de cor característica roxa. Então, dependendo do tipo de cátion, do tamanho do átomo que você colocou lá no bico de Bunsen, ele vai, então, emitir essa luz de cor característica, um comprimento de onda característica, porque os átomos têm tamanhos diferentes. Nós fizemos um experimento desse no primeiro ano do ensino médio, onde nós fizemos o teste da chama lá no bico de Bunsen, ou numa chama qualquer, colocávamos lá vários sais que possuem diferentes cátions e vimos que a chama ficava com uma coloração diferente para cada um daqueles cátions. Então, comprova na nossa teoria atômica e do Bohr. Vamos lá, então, ver qual que é a alternativa correta aqui. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer o quê? Bom, ele está se referindo à emissão. A emissão de radiação associada à cor produzida. E tem a alternativa A, mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Gente, não está acontecendo mudança de estado físico. Eu tenho os meus átomos nas formas de cátions lá. Eles não estão mudando o estado físico. Não tem nada a ver com mudança de estado físico. Tem a ver lá com o fenômeno que acontece na eletrosfera. Fenômeno que está associado à emissão de ondas eletromagnéticas. Não é mudança de estado físico. Item B. Combustão dos cátions metálicos provocadas pelas moléculas de oxigênio da atmosfera no combustão. Não está havendo reação química. Combustão é uma reação química que envolve o oxigênio, mas não com cátions. Isso vai acontecer com substâncias. Moléculas, por exemplo, não estão envolvidas em reação química. Então, está fora a emissão. A alternativa C. Diminuição da energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Gente, não tem como diminuir a energia cinética dos elétrons, porque energia cinética é a energia associada ao movimento, à velocidade que a partícula possui. E os elétrons não perdem energia cinética. Isso é um dos postulados do Bohr. Eles ficam lá nos seus níveis de energia, se movimentando, guardando a mesma energia estacionária. É uma energia cinética que não muda. Se ele perdesse energia cinética na emissão das ondas eletromagnéticas, ele iria perder velocidade. E perdendo velocidade, ele iria espiralar o seu movimento em direção ao núcleo. e o átomo iria colapsar. Então, não tem nada a ver aqui. Alternativa C. Na alternativa D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. Perfeito. Então, quando o elétron absorveu uma energia externa, estava lá, saltou, fez um salto quântico para um nível mais externo, quando ele volta para o seu nível original, devolve essa energia na forma de onda eletromagnética de luz, que é a coloração que nós observamos lá do cátion na chama de bico de Bunsen. Então, a D está correta. No item E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. isso é o contrário, né? Aqui no item E, quando isso acontece, quando os elétrons são chamadas mais externas. Mas não vai haver a emissão de luz nesse processo. Só vai haver a emissão de luz quando já foi colocado aqui no enunciado do texto. E nessa questão aqui, que é fácil também, você precisa respondê-la aí em menos de um minuto. Você tem aqui três alternativas absurdas, que você tem um certo domínio do conteúdo, você já descartaria. E você poderia se complicar aqui nas duas últimas, na D e na E, né? Notem que a E, ela é o destritor. Ela tem alguma associação com a resposta correta do enunciado, mas ela funciona com uma pegadinha. Os encalcos que... Então, o conteúdo um pouquinho... Pode... Os caras estão dormindo, velho. Ou eles estão dormindo ou caiu a conexão aqui. Ô, professor, está caindo a sua conexão. Está caindo, né? Está caindo. Estão me ouvindo aí? Está dando para ouvir? Agora está. Essa é a minha internet de manivela. Vou te falar, meu querido. Questão 116, então vimos, né? Questão 117, aqui é uma questão de física. Vocês vão perguntar lá para o Chupetono como é que resolve essa questão aqui. Ela envolve mecânica, né? Na verdade, é a parte de... de equilíbrio de forças, né? Então, você tem aqui um carinha aqui numa colinha de duas áreas, ele vai querer saber a força que está sendo exercida aqui. Então, se já aprenderam isso, vão desenhar os vetores lá, vão usar as semelhanças de triângulo, as relações trigonométricas e resolvem. É uma questão de nível difícil essa que está na parte de física. A questão 118 é uma questão que está associada aqui à biologia. Então, aqui, eu vou deixar para a Adriana discutir isso com vocês. apesar de ela ter alguma relação com química, mas é predominantemente questão envolvendo biologia. Questão 119. De novo, vai envolver conteúdo do primeiro ano do ensino médio que está relacionado à estrutura atômica, né? Então, vejamos aqui qual é o enunciado dela. Por terem camada de valência completa, alta energia de ionização e afinidade eletrônica praticamente nula, considerou-se por muito tempo que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizada com sucesso a reação entre o xenônio, camada de valência 5S2-5P6 e o hexafluoreto de platina e, desde então, mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. Tais compostos demonstram que não se pode aceitar acriticamente a regra do octeto, na qual se considera que, numa ligação química, os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor, camada de valência 2S2-2P5, se ligam covalentemente aos átomos de gás nobre para ficarem com oito elétrons de valência. Então, está se referindo aos nossos amiguinhos átomos de flúor. Ao se escrever a fórmula de Lewis do composto de xenônio citado, quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo do gás nobre? Muito. Saber então que depois que se formar o nosso difluoreto de xenônio, quantos elétrons de valência nós teremos lá na camada de valência desse gás nobre? Então, vamos lembrar um pouquinho desse conteúdo. Os gases nobres, lá no início, está dizendo o texto aqui, achava-se que eles não poderiam formar ligações químicas com ninguém, porque eles têm o caráter de ser inertes. E por quê? Porque eles têm estabilidade eletrônica. Ou seja, a camada de valência, a camada mais externa desses átomos, está totalmente preenchida. Eles possuem oito elétrons de valência em a camada mais externa. Isso confere estabilidade, com exceção lá do do hélio, que por ter só uma camada com dois elétrons já fica estável como gás nobre. Então, esses gases nobres com oito elétrons na camada de valência ganham estabilidade. Ganhando estabilidade, eles não necessitam fazer ligação química com ninguém, porque eles já têm a camada de valência completa com oito elétrons. Isso foi conhecido, então, como regra do octeto ou teoria do octeto. De forma que, observando os outros elementos químicos, eles não têm a sua camada de valência completa com os oito elétrons. Então, eles buscam fazer ligações químicas de forma a adquirir a estabilidade, a configuração de estabilidade com oito elétrons de valência. Para isso, eles vão ganhar, perder ou perder elétrons, ou mesmo compartilhar elétrons para que atinjam esse equilíbrio, essa estabilidade eletrônica. Quando ele mostra a camada de valência do xenônio, a configuração eletrônica termina em 5S2, 5P6. Significa que o quinto nível de energia, a quinta camada eletrônica, tem oito elétrons de valência, seis no subnível P e dois no subnível S. Seis com dois, oito elétrons do xenônio, gás nobre. Não faz ligação química com ninguém. Mas, em condições especiais, como eles demonstraram aqui através dos estudos, é possível que o xenônio faça uma expansão da sua camada de valência e consiga até colocar mais elétrons do que os oito, que era o necessário para ele ficar estável. Isso vai acontecer quando ele fizer as ligações químicas com outros átomos que necessitam completar o octeto, que é o caso do flúor. Então, veja o flúor aqui. Camada de valência dele, 2S2, 2P5, aqui na distribuição eletrônica, eu tenho o segundo nível de energia, segunda camada de valência, com 5 elétrons no subnível P, 2 elétrons no subnível S, o que significa que ele tem 7 elétrons de valência. Então, se o flúor tem 7 elétrons de valência, ele precisa de mais um elétron para poder adquirir a estabilidade, ficar com 8 elétrons de valência, cumprir a regrinha do octeto. Então, o que vai acontecer? A substância que vai se formar é o difluoreto de xenônio. Então, eu terei um átomo de xenônio e dois átomos de flúor. Cada átomo de flúor vai se ligar ao átomo de xenônio para fazer a sua ligação química. Eu vou precisar mostrar a imagem disso aqui para vocês verem como que é o outro conceito de fórmula de Lewis. Vamos lembrar disso aqui. Na fórmula de Lewis, quando você escrevê-la, você está escrevendo a fórmula eletrônica. A fórmula eletrônica mostra os elétrons de valência do seu átomo que vão estar participando lá das ligações químicas. E na ligação que vai acontecer aqui, que é a covalente, porque vai formar uma molécula e ligação covalente ocorre entre não metal com não metal, nós vamos ter então o compartilhamento de um par de elétrons entre os dois elementos. Virar um elétron de um e vai ser compartilhado com outro elétron que virá do outro átomo. Então, vamos enxergar aqui, eu vou colocar para vocês aqui essa questão, deixa eu ver qual é o número dela. Aqui no gabaritinho só para vocês verem o desenho. Questão 119 aqui da prova amarela. Está lá. Está dando para enxergar aí, pessoal? Está dando para enxergar? Dá. Abriu aí o gabarito? Então, repare. A fórmula de Lewis, a fórmula eletrônica. Eu tenho o átomo de xenônio com oito elétrons de valência. Tem aqui quatro pares de elétrons ao redor do átomo de xenônio. E eu tenho o átomo de flúor com os seus sete elétrons de valência. Eu tenho aqui três pares de elétrons e um elétron disponível para fazer a ligação. Não abriu, Não abriu, gabarito. Não abriu? Espera aí que eu vou ter que desconectar, compartilhar, depois compartilhar de novo e aí vou ter que voltar lá. Deixa eu ver onde é que está. Está aqui. Pronto. Abriu aí, pessoal? Abriu. Então, voltando aqui, a notação de Lewis significa fórmula eletrônica. Tenho que mostrar lá o meu átomo e os elétrons que ele tem na camada de valência. O xenônio está aqui e ele tem oito elétrons de valência. Portanto, quatro pares de elétrons ao redor dele. Cada átomo de flúor tem sete elétrons de valência. Então, eu coloco aqui o flúor e os seus sete elétrons de valência. Ele tem três pares e aqui tem um elétron que está disponível para ser compartilhado em ligação covalente. O composto é o difluoreto de xenônio. Então, a fórmula é XZ, símbolo do xenônio, F2. Tem dois flúor ligados aqui. Quando eu fizer, então, o compartilhamento dos elétrons, eu vou colocar o xenônio como um átomo central. É sempre aquele que tem mais elétrons. O xenônio como um átomo central. Cada átomo de flúor, então, vai encostar e vai compartilhar um elétron com o xenônio. Vai executar e formar uma ligação covalente de um lado, do lado esquerdo, e aqui do outro lado direito. Eu formo o meu composto. O flúor fica com oito elétrons de valência porque ele compartilhou com o xenônio. O outro flúor também com oito elétrons de valência porque compartilhou outro elétron com o xenônio. E o xenônio que tinha os seus oito acabou, então, compartilhando dois elétrons com os átomos de flúor, ele passa a ficar com dez. Ele tinha originalmente oito e passa a ficar com dez. Uma camada de valência expandida. Portanto, a alternativa aqui, a alternativa ser dez elétrons de valência. Questão, pessoal, que é fácil desde que você se lembre lá do conteúdo. Você tem um domínio do conteúdo da estrutura da matéria, estrutura atômica, você responde essa aqui rapidinho. Tudo bem até aqui? Posso ir adiante? Pode. Está dando para enxergar a tela aí, né? Está dando para enxergar ou não espelhou? Está mostrando o gabarito. Ainda está no gabarito. Ainda está no gabarito. Então, deixa eu voltar aqui com o procedimento. Então, aqui eu vou tirar compartilhamento e vou compartilhar. Beleza. Agora, vamos achar onde eu estava. Aqui. Apareceu aí? Apareceu. Questão 120 é uma questão de física, né? Então, aqui, movimento de rotação aqui da Terra. Ele vai aqui, então, ter aí o conteúdo de física associado a movimento circular uniforme, né? Velocidade angular. Chupetão, depois, resolve com vocês este aqui. Agora, eu queria ir na questão 121, porque essa questão envolve biologia e química. É muito comum questões do Enem que sejam multidisciplinares, questões que você está envolvendo várias matérias ao mesmo tempo. A princípio, você lê a questão e vai pensar, pô, biologia pura, né? Mas tem algumas coisinhas aqui em química que vocês também podem utilizar. Se você está com seu domínio em biologia nessa parte, você pode ainda recorrer ao que você conhece lá de química, que aprendeu lá em termoquímica, por exemplo, e responder lá, né? Diz o seguinte no enunciado. A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso como considerado o doping. Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte D. Transporte D. Bom, tem algumas alternativas aqui. E aí ele fala alternativas de lipídios, de ATP, de oxigênio, proteínas e vitamina C. Vamos voltar lá para a gente entender o negócio. Primeira coisa, essa eritropoetina, EPO, esse hormônio, ele ajuda o quê? Ele influencia a maturação dos eritrócitos. Eritrócito é aquela célula sanguínea que é responsável pelo transporte de oxigênio. As hemácias, não é isso? Lá de biologia nós lembramos. Maravilha. Bom, quando os caras vão usar isso, os atletas, esses atletas na busca da resistência para ter melhores resultados, aumentar a resistência deles, vão usar essa substância que hoje é uma substância que é considerada doping. Meu, em que isso ajudaria um atleta? Se ele toma um hormônio desses, isso vai influenciar na maturação dos eritrócitos, ou seja, as hemácias deles vão ficar mais eficientes, com maior eficácia, vão estar mais disponíveis no sangue dele com esse hormônio. E estando mais disponíveis, o que elas vão fazer para melhorar a capacidade física do cara? Bom, se as hemácias transportam oxigênio, então esse cara vai ter uma oxigenação muito mais intensa. e quando ele tem uma oxigenação muito mais intensa, ele vai então ter condições de fazer um metabolismo e produzir energia de maneira mais eficaz. Então ele vai ter mais energia à disposição naquele esporte que ele está praticando. Então, vamos analisar as alternativas. No item A, essa substância, esse doping, vai exercer, está relacionado ao transporte aqui no caso de lipídios para o aumento do gasto calórico. Cara, na hora que o cara mais precisa de energia, que ele está no meio da competição, você acha que ele vai estar preocupado em metabolizar gordura? Lipídios? Vai dar tempo para isso? Isso aí vai ser um fator que vai aumentar o rendimento dele com relação ao gasto calórico? Não tem sentido, né? Primeira não vale. Então vamos para o item B. ATP, para o aumento da síntese hormonal. ATP, adenosina, parte lá do ciclo de Krebs, quando você faz a respiração celular. Então você faz a respiração celular como? Entra oxigênio, entra lá a glicose, ela vai passar pelo ciclo para virar piruvato, depois ela vai passar por outras etapas até que você consiga a liberação de energia nesse processo. Não tem nada a ver com síntese hormonal. O ATP está associado à síntese hormonal? O cara vai precisar sintetizar hormônios no meio da competição? Não. Item C, oxigênio para aumento da produção de ATP. Opa, olha aqui, se é elitrócito que ele falou, elitrócito é hemácia, hemácia transporta oxigênio. se eu tenho mais oxigênio disponível no sangue, eu consigo aumentar a produção de ATP e gerar mais energia. E esse excedente de energia vai me garantir um maior rendimento, uma vantagem. Então o item C está correto. Você já poderia direto associar o elitrócito, quem nasce, já olhar aqui as alternativas, oxigênio e pá, já acertar a questão na leitura rápida aqui da alternativa. Proteínas, o cara vai sintetizar proteína para aumentar a massa muscular no meio da corrida de 100 metros rasos. Não, eu vou tomar aqui esse doping porque o doping vai aumentar a minha produção de proteínas e vou ficar mais fortinho e minhas pernas vão ficar mais grossas nessa hora, nesses 10 segundos de competição, sem o menor cabimento. E a alternativa é vitamina C para o aumento da integridade física dos vasos sanguíneos. Vai afetar alguma coisa o rendimento do cara ou alguma ação na integridade de vasos sanguíneos ou por acaso as veias do cara vão estourar, vão saltar e ele vai perder a prova por causa disso ou vice-versa. Não tem nada a ver também. Então, a alternativa para ser correta, você poderia já também imaginar sempre o seguinte, em questão associada à química, quando que acontece a disponibilidade de energia? quando acontecem as reações termoquímicas e as reações do metabolismo no corpo humano são reações termoquímicas, são reações que são combustões, mas de maneira controlada, que passam lá pelo processo metabólico lá da respiração celular, do ciclo de Krebs. Então, se eu quero gerar mais energia, eu preciso aumentar a eficácia dessa reação que está acontecendo lá dentro. E como eu sei que essas reações liberam energia na forma de calor, quem é que está associado a esse tipo de reação? É o nosso amigo oxigênio. Então, seria um outro caminho para você poder chegar na resposta correta. Até aqui, tudo bem, pessoal? Questão. Questão. Questão também. Questão para você perder menos de um minuto e guardar uma reserva de tempo para as questões mais difíceis. Questão 122 envolve aqui, deixa eu ver, transferência de calor, envolve aqui transferência de calor por condução, usa aqui a equação de Fourier, as constantes de condução, chupetão depois resolve com vocês. Questão 123. Essa questão 123, vocês ainda não têm, não tiveram contato com esse conteúdo, mas eu vou mostrar que vocês podem até resolvê-la sem ter visto nada de eletroquímica. Dá para você chegar aqui por exclusão dentro do que vocês já conhecem, vocês poderiam acertá-la. Então, vamos aqui à leitura do enunciado. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellito, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais do biochip, entre a amostra do soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e o reagente, que é o iodeto de potássio, cair, conforme mostrado na imagem. Beleza, então é um biochip, esse biochip ele tem a sua estrutura nesse tubo, na região central do tubo é adicionado que enzimas, essas enzimas são então proteínas que fazem com que a reação química que ocorra ali seja acelerada, tem uma velocidade maior, permite que a reação aconteça num tempo mais rápido. E o iodeto de potássio é o carinha que vai mudar de cor desse outro lado aqui do meu tubinho. Aí você coloca o soro, tirou lá o plasma sanguíneo lá do paciente, você quer saber se ele está com diabetes, se esse biochip funcionar, vai mudar a cor aqui, porque você vai detectar que o cara tem glicose no sangue. Então, aí ele tem a diabetes. O que é feito então? E quando você coloca o soro, o que vai acontecer? Vai haver um fluxo. Esse fluxo é um fluxo de transporte passivo, é um transporte que acontece espontaneamente, ele é chamado de difusão. E a difusão é exatamente o contrário da osmose que vocês aprenderam lá no bimestre passado. Na difusão, processo espontâneo, eu não tenho membrana acentrando ninguém, então, no ponto onde eu tenho maior concentração, nesse ponto, então, as substâncias que estão ali dissolvidas, aqueles solutos que estão muito concentrados começam a migrar, começam a migrar buscando regiões de menor concentração. Então, esse fluxo vai acontecer aqui do lado esquerdo, onde foi colocado o soro plasmático, e vão passar, encontrar as enzimas pela frente, quando encontrar essas enzimas vai acontecer uma primeira e depois que eles chegarem e entrarem em contato aqui com o iodeto de potássio vai haver uma mudança de cor, evidenciando outra reação química. É o que ele diz aqui embaixo, após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente, ou seja, por difusão, da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2. Então, ele mostrou quais são as equações das reações que acontecem nas sequenciais. Na primeira, a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico. Então, aqui, vai haver, junto com as enzimas, a formação do ácido glucônico, reação da glicose com ácido, reação da glicose formando o ácido glucônico. E depois, nessa primeira etapa, ainda vai formar o peróxido de hidrogênio, na primeira etapa. Então, a equação 1, ele mostra aqui, a glicose, junto com o oxigênio, com a água, sob a ação de enzimas, vai formar o ácido glucônico e peróxido de hidrogênio, H2O2. Maravilha! Aí, na segunda etapa, o peróxido de hidrogênio vai reagir com os íons iodeto, gerando o íon triiodeto, água e oxigênio. Então, eu vejo aqui que o peróxido vai reagir com os íons iodeto, formando o triiodeto, água e o nosso gás oxigênio. Já dá para desconfiar que essa cor que apareceu foi por causa da mudança dos íons iodeto para o triiodeto. Isso aqui que deve ter caracterizado a mudança de cor, porque a água e gás oxigênio e peróxido de hidrogênio, enfim, não afetam a coloração em nada. peróxido de hidrogênio, vocês lembram lá, água oxigenada, e eu vejo que a água oxigenada ela encolou, não tem coloração nenhuma. Aí, ele pergunta aqui, o tipo de reações que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é? Ponto. E agora, que eu aprendi sobre os tipos de reações, foram lá no primeiro ano do ensino médio as reações de adição ou síntese, reações de decomposição ou análise, reações de simples troca ou deslocamento e reações de dupla troca. E eu não aprendi nada de reações de óxido redução, e muito menos se alguma coisa sobre complexação, que diabos de complexo é esse? Bom, eu vou usar o que eu já aprendi, vou olhar aqui. a equação 1. Bom, eu tenho dois, três reagentes, três reagentes formando dois produtos. Não pode ser uma reação de análise ou decomposição. Reações de análise ou decomposição, o que acontece? Um reagente se decompõe em dois ou mais produtos. Está fora. Assim como a equação 2, eu tenho dois reagentes formando três produtos. Não é uma reação de análise. Eu não tenho um reagente se decompondo em dois ou mais produtos. Eu tenho dois reagentes participando. Então, a alternativa A está fora. A alternativa B, reação de síntese. Não, a reação de síntese é uma reação de adição. As reações de adição são de que tipo? dois ou mais reagentes se adicionam, se somam para formar um único produto. E não é o caso de nenhuma das duas. Vejam que a primeira eu tenho três reagentes formando aqui dois produtos. reação de síntese também. Bom, aí fica essa reação de óxido redução. E você pode sofrer uma tentação bem grande de pensar assim, ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem oxigênio aqui nessa reação. Nessa equação tem oxigênio. E aqui nessa equação dois também tem oxigênio. vontade de responder dessa forma. E você acertaria nessa questão. Mas nem toda reação que envolve oxigênio é de óxido redução. Mas guarda essa alternativa C que é a questão da exclusão que nós estamos fazendo sem conhecer o conteúdo. No item D, complexação, não tem esse negócio de complexação complexo. Que reação de formação de complexo do processo. Isso nem faz parte do conteúdo que nós estudamos. Então, aqui ele coloca um termo para tentar de maneira para o pessoal que só tinha estudado na parte de cinética química a formação de um complexo ativado. Vocês vão ver no nosso próximo assunto. Mas não tem nada a ver com as equações das reações que aconteceram aqui. E no item E você tem a alternativa aqui, ácido-base. Pessoal, reação de ácido-base, vocês estão cansados de saber que envolve um ácido com uma base formando sal e água. Pô, glicose não é ácido, pelo amor de Deus. Peróxido e hidrogênio também não é ácido. Eu não tenho reações de neutralização acontecendo na etapa 1 e na etapa 2. Portanto, a alternativa E está fora. Você ficaria na dúvida aqui, ó. Oxirredução ou complexação? Oxirredução. É a nossa reação que está acontecendo é uma oxirredução. Por que isso vai acontecer? Porque eu tenho a mudança dos números de oxidação das espécies químicas. Eu tenho reações que são trans... Reações que envolvem transferência de elétrons. Onde uma espécie ganha elétrons e outra espécie perde elétrons. Então, a alternativa C, oxirredução, é uma questão fácil, mas que você precisa de ter o conteúdo. E se você não tivesse visto esse conteúdo com mais profundidade, mesmo assim, você diminuiria as chances de erro com o que você já conhece e ficaria aqui entre C e D. Mas complexação você tiraria fora porque você... O que você aprendeu em complexação até o segundo ano de ensino médio, na verdade, aprendeu somente sobre complexo ativado e não reação de complexação. Então, você acertaria essa questão fácil aí em menos de um minuto. deu para perceber se foi eliminando as possibilidades dentro do que você já conhece? Deu. Então, vamos adiante. Vamos adiante. Aqui eu tenho a questão 124, que é uma questão que está mais associada à física, a questão aí da calorimetria. Mas como nós estamos estudando lá a parte de termoquímica, reações endotérmicas, exotérmicas, só para lembrar para vocês dentro do conteúdo que não existe. O que existe é fluxo de calor. O que é o fluxo de calor, então? O fluxo de calor é uma energia em trânsito. É uma energia que vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Fluxo espontâneo. Isso vai acontecer até que os dois corpos adquiram a mesma temperatura e entrem em equilíbrio térmico. Aí o fluxo de calor cessa. Então, só uma lembrancinha a respeito dos processos de transmissão de calor. E eu chego aqui na 125. Olha que delícia. Então, estão reconhecendo esse conteúdo aqui? Pessoal. Então, está aqui uma questão de termoquímica. Então, questão 125. Vamos lá. Fala o seguinte. glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante uma grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de gás oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de oxigênio e a glicólise pode ser convertida em duas moléculas de ácido lático. as equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. Então, está aqui. As duas equações que ele forneceu para nós são equações que mostram a entalpia de combustão das substâncias. Então, para a glicose, quando ela entra em combustão com oxigênio, formando gás carbônico e água, a entalpia de combustão é de menos 2.800 quilojoules reação exotérmica está liberando essa quantidade de energia. Já o ácido lático que ele dá a fórmula estrutural aqui, quando sofre a combustão formando gás carbônico e água, a sua entalpia de combustão, calor liberado, reação exotérmica, sem 1.344 quilojoules. Muito bem. Ele pergunta, o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque anaeróbico, eu li no texto que a glicose é convertida em ácido lático. Esse é o processo anaeróbico. O processo aeróbico, a glicose é convertida em piruvato. No processo anaeróbico, na falta de oxigênio, a glicose vai ser convertida em duas moléculas de ácido lático. Eu não sei qual é a energia liberada quando a glicose se converte em piruvato, mas ele já me deixou no texto informado que o processo que ocorre na transformação da glicose em duas de ácido lático é um processo que é menos vantajoso. Por que será menos vantajoso? Eu tenho que saber então a energia liberada nesse processo anaeróbico ou anaeróbico. Nas alternativas que ele me deu, não tem jeito, pessoal, de você tentar comparar esses valores aqui das entalpias de combustão em valores absolutos, porque não está expressando a equação que ele me pediu no enunciado. Ele quer a equação de liberação de energia quando a glicose se transforma em ácido lático. Quero saber quanta energia é liberada nesse processo. Eu posso obter essa equação. Como que eu posso obter? Eu vou pensar o seguinte, eu penso que a molécula de glicose, está aqui, vai se converter em duas moléculas de ácido lático. Está aqui. Então, eu tenho que obter uma equação onde esta glicose se transforme nesse ácido lático. Para isso, eu vou ter que jogar com essas equações utilizando a lei de Hess. Eu vou ter que somá-las de uma forma a eliminar os compostos intermediários e obter a equação que me interessa. Duas moléculas, é uma molécula de glicose formando duas de ácido lático. E tudo que eu fizer nas equações, na somatória pela lei de Hess, eu vou aplicar na entalpia para poder somar as entalpias e obter o valor da entalpia da reação global que eu desejo. Então, observando, quando eu somar essas duas equações, eu tenho que obter que uma vai formar duas de ácido lático. Notem que a segunda equação eu já vou ter que inverter. Vou ter que inverter porque o ácido lático vai ter que aparecer como produto da minha reação. e eu noto também que o enunciado disse que eu preciso da formação de duas moléculas de ácido lático. E aqui só tem uma. Eu vou ser obrigado a multiplicar a equação toda invertida por dois. Então, eu vou multiplicar a equação dois por dois e vou inverter o sinal porque eu inverti a equação. Isso vai passar a ser 1.344 positivo. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu gabaritinho como é que isso foi feito só para vocês visualizarem melhor. Então, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Dá uma ampliada. Está dando para enxergar aí, pessoal? Não. Então, eu vou fazer aquele procedimento. Vou tirar do compartilhamento e compartilhar de novo e voltar lá na minha telinha. Está vendo para ver? Está. Então, está lá. Um enunciado aqui bonitinho. Como eu falei para vocês, a equação para a degradação da nossa da nossa glicose formando o ácido lático é essa. É o que ele falou no enunciado. C6H12O6 se transformando em duas moléculas de ácido lático. Tem que saber qual é o ΔH dessa reação. A energia liberada. Então, o que eu faço? Eu copio a primeira equação que aparece a glicose como reagente e na quantidade certa a proporção é 1 aqui. Então, eu tenho proporção 1 para ela. C6H12O6 mais 6O2 formando 6CO2 6 de água. ΔH de combustão para ela menos 2.800 quilojoules. está igualzinho do jeito que estava. A segunda equação eu vi que eu preciso pegar e inverter a equação para poder colocar o nosso amigo ácido lático como produto. E além disso eu tenho que multiplicá-la por 2 para que apareça 2 como coeficiente aqui para o ácido lático. Quando eu faço isso então deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês verem aplicando a lei de resto. então aplicando a lei de resto então um pouco aqui primeira equação escrevi do jeito que ela estava da glicose ΔH menos 2.800 a segunda equação eu inverti e multipliquei por 2 quando eu multipliquei por 2 aquele 3CO2 passou a ser 6CO2 aquele 3H2O passou a ser 6H2O e aquela uma molécula de ácido lático passou a ser 2 de ácido lático mas aqueles 3 oxigênios que eu tinha passaram a ser 6 oxigênios 6O2 e o ΔH eu multipliquei por 2 passou a 2.688 e eu inverti o sinal para positivo porque eu inverti a equação quando eu faço a somatória das duas equações eu elimino as espécies que aparecem na mesma quantidade em lados opostos então eu vejo que eu tenho 6CO2 de um lado na primeira na segunda 6CO2 corta um com o outro eu vejo que eu tenho 6H2O de um lado do lado direito na primeira e 6H2O do lado esquerdo na segunda então corto um com o outro e eu vejo que eu tenho 6O2 na primeira equação do lado esquerdo e 6O2 na segunda do lado direito corto corto e o que sobrou lá do meu processo quando eu eliminei todo mundo é a equação que está aqui embaixo C6 H12O6 formando 2 de ácido lático e aí eu faço a somatória dos delta gás menos 2.800 mais 2.688 e eu chego então na entalpia de reação de menos 112 quilojoules por mol essa é a quantidade de energia que é liberada na conversão de uma molécula de glicose em duas de ácido lático no processo anaeróbico e ele colocou as alternativas com alguns valores numéricos você tem que ser você é obrigado a fazer os cálculos não tem jeito você é obrigado a fazer os cálculos para poder chegar nesse valor e justificar a resposta não tinha como você obter de uma outra maneira nesse caso então deixa eu voltar aqui para a carinha deu para ver aí a provinha pessoal deu para ver então notem nosso cálculo levou então uma liberação de 112 quilojoules por mol então vejam aqui as alternativas aí tem A o processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente porque libera 112 quilojoules por mol de glicose verdade matou alternativa A cálculo que você fez aí vem o B libera 4 a 7 por mol de glicose isso aqui ele colocou um destritor caso você fizesse a continha errada aplicando a lei de Hess essas outras três alternativas libera 2.688 absorve 1.344 absorve 2.800 são destritores que levariam em conta que você ia tentar pegar algum valor aqui e aplicar diretamente fazer um cálculo meio tosco com esses valores aqui sem utilizar a lei de Hess então você viria aqui e assinalaria alguma dessas de fato é uma questão de nível já difícil tá leva um pouco mais de tempo então você tem que guardar um tempinho nas questões fáceis aqui você respondeu rápido pra você fazer o cálculo aqui direitinho com calma e acertar a questão pessoal até aqui tudo bem? tudo certo o que acharam do nível aí da prova até? ah é complicado né mas tem algumas questões que são fáceis é isso aí então é sempre aquela mesma técnica né você identifica procurar ganhar tempo com elas reservar um tempo lá pra trabalhar nas médias e nas difíceis mas tem muitas questões que se você ler com calma e olhar as alternativas dentro do daquelas respostas que são absurdas você aumentar a sua margem de acerto o e e e e e Obrigado. Obrigado.